Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula das abic-séries 6.0. Então vamos abrir aqui o nosso servidor de backup e nessa aula a gente vai adicionar aqui o host do VMware. Então vamos aqui adicionar, host, vcenter, host, exi, próximo. Vamos colocar aqui o IP do nosso host ou do nosso cluster, no caso você tenha o vcenter. Vamos colocar aqui 192.168.1.38 e aqui a gente vai deixar padrão. Você pode até colocar uma descriçãozinha aqui para falar, esse host aqui é host XPTO, que está na unidade tal, ou na infra tal, ou no datacenter tal. Não vamos instalar a gente nas máquinas virtuais, a gente vai avançar, a gente só quer saber do host. E essa parte aqui é muito importante. Bom, temos aqui o usuário do sistema e o usuário que a gente criou para monitorar o servidor 56. Então aqui a gente vai ter que adicionar um novo usuário. Esse usuário tem que ter privilégios administrativos lá no host, exi. No caso aqui eu vou colocar o host e vou colocar aqui a senha do host. Vou usar só isso. O recomendado é você ter, você criar um usuário aí, seguindo a política de segurança da informação da sua empresa, criar um usuário específico para o backup. Nesse caso aqui vamos usar o host mesmo. Ok. Adicionamos a conta, já está aqui. Vamos dar o ok. Vamos avançar. E aqui ele vai dar um resumo do que a gente fez até o momento. Vamos avançar. E vamos aguardar ele inserir o nosso host. Podemos ver lá atrás que ele já está criando. Então aqui ele pergunta, permitir que o backup exec estabeleça uma relação de confiança com os servidores? Vamos imaginar que não temos a gente instalado em nenhum servidor lá no nosso host. A gente vai só monitorar as máquinas virtuais. Então aqui a gente pode fechar. Por padrão ele vai apresentar isso aqui. Confiança não estabelecida. Então você vai dar um botão direito aqui. E estabelecer a relação de confiança. Clicou. Sim. Ele vai pegar o certificado lá do SXI. Vai trazer para o backup. No caso do backup exec. E vai trocar essas chaves aí. Beleza. Então dentro do host. Temos aqui algumas informações. Da credencial. Tarefa. Não temos tarefa. Histórico. Nem temos também. Porque a gente não criou. Nem conjunto de backup. Muito menos alertas. E temos aqui a parte da credencial. Então no caso aqui. A gente vai fazer o backup. No host. Automaticamente. Vai pegar aqui. O data center criado. E temos as máquinas virtuais. Vamos voltar aqui. E vamos dar um botão direito. Backup. Podemos vir por aqui. Ele vai nos direcionar aqui. Para o método que a gente vai usar de backup. Ou podemos usar aqui. O atalho. E já começamos aqui o backup. Então na nossa política aqui. Dessa série de aulas. A gente vai fazer um backup para o disco. E depois duplicar para a fita. Então temos essa opção aqui. Automaticamente. Ele já vai trazer aqui para a gente. Então o que a gente vai fazer. Backup. De VMs. No ESG. Pronto. ESG. XPTO. Aqui em editar. A gente vai entrar aqui. No host. ESG. E vamos conseguir visualizar. Tudo que está lá dentro. Então aqui no data center. No H. Temos três máquinas virtuais. Para exemplificar. E contextualizar. Essa aula. Então temos o AD. FLIRSERV. E o servidorzinho do ZAMIX. Então temos aqui. Os discos. No caso das máquinas virtuais. E todos os dados aqui. Do data center. Aqui você pode fazer. De várias formas. Você pode vir aqui. E automatizar tudo. Clicando aqui. E ele vai selecionar. Todas as máquinas lá dentro. Mais as máquinas. Que você criar. Ok. E vamos editar aqui. Vamos editar. O job do backup. Lembrando aqui. Que eu gosto de fazer um backup. Diferencial. Ou no caso aqui. A gente vai fazer um backup. Full. No caso aqui. Todo sábado. Todo sábado. Uma hora da manhã. Vai começar o backup completo. E o backup diferencial. Vai ser todo dia. Vou botar aqui os dias da semana. Para ficar mais fácil. Para a gente iniciar. Vai ser segunda. Terça. Quarta. Quinta. E sexta. E sexta. Eu vou colocar. Uma hora da manhã. Também. Seguindo a mesma lógica. Armazenamento. O armazenamento. A gente pode selecionar aqui. Um pool. De armazenamento. Ou. A gente pode selecionar aqui. Automaticamente. Um disco. Então isso você tem que pensar. Na estratégia aqui. No nosso caso. Aqui no nosso cenário. Temos um armazenamento em disco. E temos o armazenamento em fita. Porém. Você pode ter mais tipos de armazenamento. Então você tem que pensar aqui. Onde vai ser o armazenamento primário. Onde ele vai guardar o backup. No nosso caso aqui. Disco. Quanto tempo você vai manter esse backup lá. A gente vai manter. Quatro semanas. O backup full. E os demais aqui. A gente vai deixar assim. O backup diferencial. A gente vai armazenar também no disco. E vai mantê-los por quatro semanas. Seguindo aqui a mesma lógica. Do backup full. Beleza galera. Essa aqui é a nossa estratégia aqui. Do backup. Rede. Deixa padrão. Notificação não precisa. Não temos configurado aqui. Para receber nada por e-mail. Porque a nossa ideia. O intuito. Futuramente a gente usar os hábitos. Execução de teste. Não vamos usar. Verificar. A gente está colocando. Após a conclusão da tarefa. Como uma tarefa separada. O armazenamento granular. Aqui por padrão. Ele já vem ativado. O GRT instantâneo. Então após o backup. Ele já vai fazer. Essa análise granular. Do backup. Lá da máquina virtual. Arquivos abertos. Vamos deixar padrão. O de resto aqui galera. Os demais. Tudo padrão. Deixa tudo padrão. E caso. Caso. Você tenha aqui. Máquinas. Windows. Como. Como. Controlador de domínio. Active Directory. Você pode ativar aqui. Banco de dados. A mesma coisa. No caso. Exchange. E banco de dados. E agora. Temos a opção. SharePoint. Então. Quando tu tem tudo isso. On premise. Na sua infraestrutura. Você pode deixar isso tudo habilitado. Que na hora que ele estiver. Fazendo. A execução granular. Analisando lá. O disco. Da máquina virtual. E toda máquina virtual. Ele já vai separar isso para a gente. Então. A gente já vai marcar tudo aqui. E a exclusão. Aqui. A gente pode excluir. Algum tipo de informação. No caso. A gente vai fazer tudo. Ok. Então. Fizemos aqui. O backup. Do. EXI. Criamos o job. Completo e diferencial. Todo dia. Uma hora da manhã. E agora. A gente vai duplicar. Duplicar. A gente está fazendo da seguinte forma. Pegando os backups. Completo e diferencial. O armazenamento aqui. Vai ser na fita. A gente pode selecionar aqui. A unidade robótica. Ou. O pool de cartucho. O pool de fita. Pode deixar o pool de fita. Não tem problema. E a política de retenção aqui. Galera. A gente está usando. Cinco anos. Verificação e notificações. A notificação não está configurada. E o verificar. Após a conclusão. Com uma tarefa separada. Então. Finalizamos aqui. Esse tipo de configuração. De backup. De máquinas virtuais. No host. No hypervisor. VMware. Então. Já temos aqui. O nosso backup. Agendado. E o nosso job. Também. Temos aqui a tarefa. Nesse caso aqui. Como a gente está em backup. Restauração. A gente está. Visualizando. As máquinas. E aqui no. Monitor de tarefas. A gente vai ver as tarefas. Então. Temos aqui as tarefas criadas. Temos aqui um boost tarefas. E temos aqui. As tarefas. Criadas. Para fazer um backup completo. De todas as máquinas virtuais. Lá do Vicente. Então. Nesse método aqui galera. Que a gente fez. Do Vicente. Lá no host. VMware. É tirando a dúvida aqui também. De um comentário aqui. De uma aula. Que colocaram aqui. Esse comentário. Foi a questão de fazer backup. De todas as máquinas virtuais. No único job. Lá no host. VMware. Porém. Porém. Eu não recomendo fazer dessa forma. Como eu gosto de fazer. Como eu recomendo fazer. Vamos voltar lá. Vamos aqui no host. E aqui no host. A gente já tem. Esse job criado. Que a gente criou. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Como eu gosto de fazer. Eu gosto de separar. As máquinas virtuais. Por jobs. Ok? Então vamos lá. Editor. Selecionar aqui. A máquina virtual. E fazer uma análise. Do que é a prioridade. Para fazer backup. Da máquina virtual. Prioridade ao AD. Servidor de arquivo. É usar mix. Qual é a prioridade aqui? No nosso caso. Eu particularmente. Gosto de fazer. De uma máquina virtual. E aqui eu vou colocar. Backup. Da VM. Filha server. Ok. E vou criar o job. Um job. Então a gente viu. Como criar um job. Para pegar todas as máquinas virtuais. Aproveitando. Tirando a dúvida. Lá do comentário da aula. E no caso aqui. Ele vai fazer um backup. Da máquina virtual. A gente pode dar um botão direito aqui. E executar agora. A gente pode executar também. Mas no caso aqui. A gente fez só do servidor de arquivos. Então precisamos criar outro job aqui. Para poder. Fazer o backup. De outra máquina virtual. Criar um novo conjunto de backups. Usando a configuração de um backup existente. Vamos ver isso aqui. Bom temos aqui. Filha server. Vamos pegar esse cara aqui. Ok. Ele já vai pegar aqui para a gente. Tudo prontinho. Configurado. Do outro job. Para a gente reaproveitar. E agora a gente vai fazer o que? Backup. Do. Da VM. Do AD. Selecionar aqui. Selecionar aqui o servidor do AD. A máquina virtual. E aqui o resto já está padrão. Que a gente copiou lá do outro job. No caso aqui. O job principal. Ele faz. Uma hora da manhã. E vamos supor. Que ele acabe em uma e meia. Então aqui eu vou colocar. Duas horas da manhã. E a mesma coisa aqui. No diferencial. Todo dia. Duas horas da manhã. Ele vai fazer o backup aqui para a gente. Beleza? Então isso você também tem que ir acompanhando. E deixando uma gordura. Para poder você configurando o job por job. Que não atrapalhe. Não concorra aqui no ato de fazer o backup. Com outras. Outros jobs. Com outras máquinas. Beleza galera? Então ficou aqui. Todo mundo. Doas horas da manhã. E aqui. Continua. Normal. Porque isso aqui não vai influenciar. Mas também você pode fazer o que? Você pode editar isso aqui. Sempre seguindo um padrão. Então aqui todo sábado. A gente vai colocar aqui domingo. Esse cara aqui. Vou deixar no sábado. Sábado 11 horas da noite. Vou botar 0.9. No final da manhã. Esse cara vai duplicar o dado. Beleza? E assim sucessivamente. Se você vai fazendo. Para outros jobs. Tem que ir analisando. E fazendo um por um. Eu particularmente. Gosto de fazer dessa forma. Fiz lá. Job do AD. Job do servidor de arquivo. E poderia aqui fazer todos os jobs. De cada máquina virtual. Por quê? Porque quando a gente coloca. Todas as máquinas virtuais. Num único job. Vamos supor que o primeiro lá. Que ele vai fazer. Vai ser do AD. Beleza. A máquina do AD é pequena. E a segunda vai ser. Dos ABIX. Que está lá. No caso. Temos três máquinas virtuais. Se por algum motivo. O servidor lá. Do Zabix. A máquina virtual. Deu algum problema no job. Ele não vai dar sequência. No resto. Então. Os outros jobs aí. Outras máquinas virtuais. Vão ficar sem backup. Então. Por isso. Eu gosto de separar. Os backups lá. Para um fazer. Diferente do outro. Ok galera. Mas isso aí. Tem que analisar. Cada infra. É diferente da outra infra. Mas aqui a ideia. Era tirar a dúvida. Lá do comentário. Que colocaram lá. Uma outra dúvida. Também. Que o pessoal colocou lá. Seria a questão. De fazer. Um job. Para todos os servidores. Aqui. Quando você instala. A máquina virtual. Lá. Instala o agente. O que você pode fazer. Você pode criar um grupo. Aqui. Adicionar um grupo. Teste. Teste. Colocar todas as máquinas virtuais. Aqui. Eu vou tirar o VouchSXI. Temos duas máquinas virtuais. Ok. Então. Acrescentei as mesmas. Nesse grupo. Então. Nesse grupo aqui. Eu vou criar o backup. E aqui. Ele vai me perguntar. Se ele selecionar vários servidores. Criar um backup. Que inclua todos os servidores. Ou aplicativos. Ok. Essa era a dúvida dele. Também dá para fazer. Então. Ele vai listar aqui. No job. As máquinas virtuais. Então. No caso aqui. A gente vai fazer. Backup de arquivos. E você pode seguir aqui. A mesma lógica. De um job normal. Beleza galera. Essa era a dúvida também. De como criar o job. Incluindo todos os hosts. Que estão com a gente. Então. Você vai seguir aqui. A mesma lógica. Você só vai editar aqui. Os servidores. E vai selecionar. O que você quer. Aqui. Máquina virtual. Vou selecionar aqui. Uma pasta qualquer. Lá da maquininha. E o backup. Do outro servidor. Do outro servidor. Eu vou selecionar aqui. Discurcer. O arquivo em qualquer. Logs. Beleza. E vou configurar aqui. A minha lógica de backup. Então essa era a outra dúvida também. Que estava lá postada. Nos comentários. Que a gente vai tirar. E a gente vai voltar aqui ao normal agora. Voltamos aqui a nossa programação normal. Então tiramos as dúvidas aí. Criamos o nosso host. AXI. No backup exec. Vimos aqui como criar os jobs. As políticas. Como editar as políticas. E como eu faço. No caso aqui. Máquinas virtuais. Beleza galera. Então vou fechar essa aulinha aqui. E vamos seguindo para uma próxima aula. E aí AXI. 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 AXI.